Olá pessoal, tudo bem? Professor Almecerpa aqui de volta para mais uma videoaula com você de sexto ano ou vocês que não nos assistem aí fazendo revisão de matemática nossa equipe de hoje está completa equipe top Jefferson fazendo a transcrição ao vivo para vocês e é claro, ele está de volta, Jonathan, e está acompanhado com o Manuel que é o parceiraço da nossa técnica aí bom, se prepara aí então que a gente vai para a aula de número 32 vamos falar sobre fração não esquece de se inscrever nas redes sociais aí não só nas nossas redes, mas também no canal do YouTube e aí não deixa de fora o Instagram, Roberto na transmissão, tudo junto em acento, tá bom? bom, falando da história da matemática e sobre fração as primeiras notícias que a gente tem sobre o uso das frações vem do Egito Antigo onde as terras que magiavam o Rio Nilo eram divididas entre grupos familiares em troca de pagamentos ou tributos as taxas aí o IPTU que você conhece hoje na época eram esses tributos e aí eu trago sempre essa imagem do Nilo mais atual onde só tem barquinhos aí pessoas curtindo o espaço mas há muito tempo atrás essas terras elas eram férteis, tá? não deixaram de ser, né? mas assim, usavam só para plantações hoje é só se divertir então, os caras navegavam esse rio aí no barquinho e eram chamados de esticadores de cordas os agrimessores funcionários do faraó que estavam ali para medir as terras para cobrar os impostos proporcionalmente então por isso que a fração era muito utilizada como o Rio Nilo sofria inundações periódicas as terras tinham que ser sempre medidas, né? ou remarcadas já que o tributo era pago proporcionalmente bom, a partir disso os egípcios criaram o hábito de ter na parte superior da fração o numerador que você conhece como parte do todo ou minuendo do subtraindo, tá bom? e eles naquela época desenhavam usando os símbolos a gente falando aí de semiótica agora os símbolos para representar a fração bom, você não sabe isso é esse desenho que parece um ovo aí era um pão, tá? e esses três traços eram um pão cortado em três partes uma das partes eu podia representar como um terço era assim que ele colocava, tá bom? bom, além disso eu podia dividir o pão em dez partes se eu quisesse comer torradas como você faz hoje ou compra já prontas e aí você vai colocar um sobre dez porque esse desenho curvado aí na parte de baixo é chamado de osso do calcanhar ou, claro, né? a ferradura ou a pata do animal que representava isso quer saber um pouquinho mais? aponta a câmera do teu celular pra esse quadradinho preto e branco aí na cabeça do Jefferson obrigado Jefferson, isso aí literalmente pra você ter acesso a um vídeo muito legal que a gente preparou pra vocês, tá bom? e a gente chama esse carry code aí pra dar apoio claro que nós utilizávamos aí os símbolos que vocês estão visualizando, tá? que são múltiplos de dez de um até o faraó que é dez elevado a sexta que quer dizer que é dez com seis zeros, tá bom? bom, essas medidas fracionárias não são números naturais são exemplos de números chamados racionais, tá bom? você aprendeu já desde os anos anteriores esse aí, ó conjunto dos números naturais onde tem zero a tua direita crescente infinitamente, tá bom? aí você vai pular essa parte só vai aprender os números inteiros no próximo ano mas vai aprender conosco o número racional que é esse cara aqui, ó esse conjunto dos números racionais ele fala sobre a divisão de A por B em que B é diferente de zero traz pra mim aqui, Jonathan, por favor preste atenção B tem que ser diferente de zero, tá? porque não existe um dividido por zero para a matemática básica até aí tá tranquilo? certo? agora não esquece, por favor zero dividido por dois tem resposta e é zero só pode ser zero, tá bom? mas o zero na parte do numerador ele pode existir o que ele não pode existir é na parte do denominador ou como a gente chama olha aí no slide comigo, ó parte ou todo, tá bom? esse todo ele tem que ser diferente de zero não pode ser zero fechou? obrigado, Jonathan vamos lá então eu era pro slide bom agora eu vou explicar pra vocês de forma resumida porque eu já falei de parte todo no lugar da parte pode ser numerador no lugar do todo pode ser o denominador no lugar da parte você pode chamar de diminuendo no lugar do todo você pode chamar de subtraindo tá? se liga aí que tem nomenclaturas diferentes para a mesma ação a divisão de A por B ok? o resultado talvez da divisão é que tenha nomes específicos que eu vou te mostrar agora parte toda você tá vendo aí ok? e aí eu tenho porcentagem quociente e número veja aí do lado porcentagem vou te explicar tá? porcentagem é quando o denominador ele tem o número 100 ou ele é proporcionalmente oriundo do número de 100 então eu posso ter 25 sobre 100 seria 25% mas se eu simplificar 25 por 25 dá 1 100 por 25 dá 4 então a equivalência numérica na porcentagem de 25% é 1 quarto ou 0,25 que é a taxa tranquilo até aí? então consciente é quando eu divido esse número A por B tá bom? eu vou obter exatamente a taxa o número e a medida elas estão ligadas a probabilidade então fica ligado nas próximas vídeos aulas vamos falar sobre ele certinho até aí? então vem comigo pra gente te apresentar a gamificação de matemática que é o jogo na matemática online gratuito o World Wall essa aí é uma das plataformas das 10 que você pode ter acesso no World Wall tá bom? olha o que ele tá dizendo ó o mesmo círculo dividido entre as fatias azuis e brancas mais outro círculo com as mesmas fatias só que agora quantitativamente o azul né muito menor que o branco somados dá quanto? vamos traduzir então em fração essa parte toda? vem comigo pra você poder entender e se você não quiser esse acesso direto a esse game você aponta a câmera do teu celular pra esse QR Code aí ó esse quadradinho na cabeça aí do Jefferson isso aí obrigado beleza aí você vai ter acesso exatamente a essa plataforma e vai jogar matemática então ó não esquece avisa pro pai avisa pra mãe que você está na sua casa no horário extra na tarefinha de casa aprendendo a matemática matemática com o game é melhor jogar né matemática que jogar qualquer outra coisa que você não vai aprender não faz sentido pra vida então joga game aí o WorldWalk é gratuito e tem muita coisa boa pra aprender lá vem comigo que eu vou te mostrar você não vai ficar sem a resolução dessa questão tá desse probleminha aí desse game a primeira é analisando as cores azuis porque as cores brancas também tem a mesma relação eu tenho quatro azuis de oito confere comigo quatro fatias azuis entre as oito fatias dessa pizza aí fazendo uma comparação tá bom e no segundo momento eu tenho três azuis entre oito também só que três são azuis parte e todo tá finalizado agora nós vamos somar quando eu somo eu tenho denominadores iguais ou seja o todo é igual ao todo do outro círculo eu vou repetir o todo porque as divisões são as mesmas e vou somar quatro mais três vai dar sete sobre oito ou sete oitavos resposta letra C clicou aí em três minutos e meio você já vai pra segunda plataforma de game e desafio pra você resolver essas continhas tranquilo então segue com a gente porque agora nós vamos resolver questões sobre adição e subtração de frações não esquece tá mesmo denominador repete o denominador soma ou subtrai os numeradores ou seja falando de parte todo seria repete o todo e soma ou subtrai as partes tá certo vamos lá eu tenho seis quintos mais um quinto menos três quintos como é que fica essa continha vem comigo eu vou repetir o quinto que é o todo aí eu vou ficar com seis mais um menos três seis mais um sete menos três quatro então a resposta é quatro quintos combinado? tá certinho até aí? então segue pra o item B comigo tá eu tenho sete doze aves menos três doze aves mais dois doze aves então eu vou repetir o todo que são os doze aves tem que ter doze aí tá não o número doze beleza mas no final vai dar sete relaxa sete menos três dá quatro mais dois dá seis então a resposta é seis doze agora apareceu doze tá normal esse aí é um probleminha da técnica seis doze aves tem como simplificar professor claro eu não posso simplificar o quatro quintos porque quatro é dividido por dois cinco é só por cinco mas esse item B eu posso dividi-lo tá bom? simplificando seis por seis vai dar um e doze por seis vai dar um meio então vamos simplificar vamos lá simplificando dá um meio fechou? ó o slide passou mas eu voltei ele aqui tá então é um meio e se você dividir a parte pelo todo zero vírgula cinco que é o número decimal até aí eu fiz a revisão geral sobre fração vamos seguir então comigo Theo foi a feira com certa quantia gastou um sexto dessa quantia com frutas e um meio com verduras e legumes ou seja metade do que sobrou tá que fração da quantia inicial Theo gastou no total vamos ver é um sexto mais um meio nessa relação vem comigo então ó um sexto mais um meio eu tenho que igualar o denominador ou seja o todo então pra igualar eu vou pegar essa segunda fração e multiplicar tanto o um quanto o dois por três tá multiplicando uma vezes três dá três duas vezes três dá seis agora eu tenho um sexto mais três sextos que são proporcionalmente iguais a um meio tá porque dividindo três por três dá um seis por três vai dar dois voltaria a ser um meio tá entendendo porque essa estratégia de multiplicar por três então aí agora eu posso repetir o denominador ou o todo e somar um mais três então repetindo o denominador um mais três quatro dá pra simplificar professor olha quatro é divisível por dois seis também é divisível por dois então se dá pra simplificar claro né óbvio simplifica quatro por dois vai dar dois seis por dois vai dar três dois terços é a resposta final espera aí tá fica aí fixo nessa telinha beleza porque eu tenho que simplificar professor porque a regra de fração é a fração deve ficar na forma irredutível ou seja eu não tenho mais como simplificar o dois e o três porque ambos são divisíveis por eles mesmos então o dois só pode ser por dois o três por três então agora ela está irredutível isso é que tem que ficar é obrigatório claro né é regra então nunca deixe quatro sobre seis tá nunca deixe seis sobre dois doze você sempre tem que simplificar pra ficar na forma irredutível combinado agora vem comigo pra próxima questão bom para completar um álbum de figurinhas Alisson contribuiu com um quinto das figurinhas enquanto Joana contribuiu com dois terços das figurinhas com que fração das figurinhas os dois juntos contribuíram vamos somar então um quinto mais dois terços observe que agora eu tenho denominadores ou todo como a gente chama totalmente diferentes então eu vou ter uma estratégia diferente da primeira tá bom segue comigo na primeira fração eu vou multiplicar tanto o número um como o número cinco por três combinado ok certinho até aí então e na segunda eu vou fazer o contrário tanto o número dois como o número três vai ser multiplicado por cinco pra que ambos ambas as frações possam ficar com o mesmo denominador observe que multiplicando cinco por três eu vou ter quinze e três por cinco eu vou ter quinze também então vamos lá comigo vamos ó seguindo a sequência um vezes cinco dá não é um vezes três dá três cinco vezes três dá quinze aí somados duas vezes cinco dá dez três vezes cinco dá quinze olha as duas frações agora tem mesmo denominador tá vendo mesmo todo vamos somar as partes repete o todo que é o quinze frações proporcionais não esquece tá porque isso é a relação repete o quinze e aí eu vou somar três mais dez vai dar treze sobre quinze agora analisa com calma eu posso dividir treze simplificando com quinze num denominador claro que não né treze só pode ser dividido por um ou por ele mesmo o quinze pode ser dividido por três por cinco então não dá ok tranquilo então vai ficar a resposta treze quinze avos tá bom ou treze sobre quinze se você quiser assim chamar então vamos lá para a próxima determina o valor da expressão numérica um inteiro mais quatro quintos é mais assim porque eu estou falando na forma geral tá um inteiro quatro quintos mais sete décimos tranquilo então vem comigo para a gente falar uma coisa interessante porque agora eu tenho um inteiro esse um aí eu posso transformá-lo em fração como que eu faço para trabalhar com números mistos que é inteiro e fração eu faço assim tá existem outras formas de resolução fica ligado mas eu faço assim multiplico essa forma mista da seguinte forma cinco vezes um e o resultado eu somo com quatro cinco vezes um mais quatro cinco vezes um dá cinco mais quatro nove então essa fração ficaria assim cinco mais quatro nove quintos tranquilo fechou então agora eu vou somar nove quintos mais sete décimos então agora nós temos nove quintos mais sete décimos e fica mais fácil né porque eu pego esse nove quintos e multiplico por dois tanto o nove como o cinco e aí eu vou ter mesmo o denominador fechou olha exatamente isso que está no teu slide nove vezes dois dá dezoito sobre dez mais sete sobre dez denominadores iguais ou todo igual eu vou repetir o todo e somar os numeradores ou as partes dezoito mais sete vai dar quanto vinte e cinco sobre dez vinte e cinco sobre dois dá pra simplificar é claro né dá pra simplificar porque vinte e cinco é divisível por cinco dez também é dividindo tanto vinte e cinco por cinco como dez nós vamos obter vinte e cinco dividido por cinco dá cinco dez dividido por cinco dá dois agora ficou mais claro e a fração ficou irredutível ok vamos lá então aproveitando aí a quinta questão já com a inserção aí do produto tá sabe-se que a é menos três oitavas vezes menos quatro terços e b é igual a menos sete décimos vezes cinco sétimos qual é o valor da expressão a mais b nós vamos pegar quem é o a menos três oitavas vezes menos quatro terços e b né pra resolver essa equação é melhor resolver um a um então eu vou ter que calcular o valor separadamente por isso o a já está aí menos três oitavas vezes quatro terços vamos multiplicar vamos lá vou multiplicar na multiplicação faz o jogo de sinal tá bom não esquece desse detalhe então três vezes quatro dá doze ok e oito vezes três dá vinte e quatro e os sinais iguais aí nessa relação vai dar mais então eu tenho doze sobre vinte e quatro doze sobre vinte e quatro dá pra simplificar né por doze dá um por vinte e quatro dá dois vai dar um meio então já tem o valor da letra a fechou tudo tranquilo até aí vamos pra letra b na letra b eu tenho menos sete décimos vezes cinco sétimos vamos fazer a continha agora é multiplicação então sete vezes cinco dá trinta e cinco dez vezes sete setenta né então vamos lá não lembra não esquece do sinal tá não esquece por favor então o sinal vai ficar negativo porque ele está aí negativo tá bom e aí eu vou ter menos treinta e cinco sobre setenta dá pra simplificar também ó trinta e cinco é divisível por ele mesmo e setenta pode ser dividido por trinta e cinco vai dar um sobre dois negativos tá não esquece de acompanhar o sinal então eu tenho um sobre dois positivo mais um menos um sobre dois negativo e aí eu tenho um sobre dois mais é com menos um sobre dois é claro que aí vai dar a noção do zero tá bom fechou é mais um meio menos um meio zero né bom aí já está a parcialmente a indicado uma das funções o orçamento da prefeitura de uma cidade prevê a verba mensal de quatro mil e quinhentos reais para a educação desse montante quatro quintos são direcionados para o ensino fundamental qual é a verba destinada ao ensino fundamental então eu vou pegar quatro mil e quinhentos e vou multiplicar por quatro quintos você pode fazer de várias formas tá eu faço assim pega esse número inteiro multiplico por quatro e divido por cinco ou você pode pegar quatro mil e quinhentos dividir por cinco e o resultado multiplicar por quatro também dá no mesmo tá bom a minha solução é essa eu faço assim não se preocupa se você fizer diferente e der o mesmo resultado quatro mil e quinhentos vezes quatro eu tenho a resposta de dezoito milhões dividido por cinco vai dar três mil e seiscentos pronto essa é a verba destinada para o orçamento da prefeitura quando for destinada apenas para o ensino fundamental tranquilo então já encerramos aí Jonathan já dá para fechar então ó presta atenção tem um desafio para vocês que é essa aí ó mostra aí Jonathan rapidão sétima questão que a fábrica produz N brinquedos para certa loja loja na entrega de setenta e cinco brinquedos representa algum defeito né setenta e cinco brinquedos podem apresentar alguns defeitos corresponde a um sexto dos brinquedos produzidos qual é esse valor então você vai pegar setenta e cinco né que é a parcela de brinquedos com defeitos e vai fazer essa relação para um sexto fechou e aí manda para a gente no Instagram Robertão da transmissão tudo junto sem acento traz aqui Jonathan obrigado fica ligado aí nos nossos canais se você não está inscrito no canal do YouTube se inscreve toca no sininho para receber novas notificações e até a próxima videoaula se liga aí tá bom tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti